Ficou decidido que nós iniciaremos no dia 25, às 9 horas da manhã, faremos uma pausa das 13 às 14, depois outra pausa das 18 às 19 e continuaremos até o momento em que for necessário para iniciarmos a oitiva das testemunhas. Então, o dia 25 e o dia 26 serão dedicados, esses dois dias, à oitiva das testemunhas. Nós temos duas testemunhas da acusação e seis testemunhas de defesa. Nós vamos trabalhar até esgotarmos a oitiva das testemunhas. Iniciaremos dia 25, 26 e ingressaremos, se for necessário, na madrugada de sexta para sábado, porque as testemunhas serão isoladas umas das outras, estarão num quarto de hotel à disposição dos senadores, do presidente do impeachment. Retomaremos no dia 29, dia 29, segunda-feira, com a possível presença da presidenta Dilma para as perguntas que serão feitas a ela. Depois nós teremos a discussão por parte dos senadores. Em seguida, nós teremos a palavra da acusação e da defesa, com possibilidade de réplica e tréplica, a seguir a votação. É assim que procederemos a partir do dia 29. Terminando na terça, então, presidente? Não há prazo para término. Nós vamos começar no dia 25, 26, esgotaremos, como disse, a oitiva das testemunhas, retomaremos no dia 29.